Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer não aumentar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como vocês fazerem um funilzinho assim ó, na entrada do cano para facilitar colocar chumbo, tá bom? Pessoal, geralmente quando você usina cano, você tem que fazer um retrabalho aqui na entrada do chumbo, na boca aqui né, onde você coloca o chumbo, para ficar fácil para você municiar arma, tá bom? Vou fazer um teste aqui, por exemplo, esse cano é um cano 635, ó, e você tem certa dificuldade em colocar o chumbo, então você tem que fazer tipo um funilzinho, vou mostrar aqui para vocês como que faz, tá bom? Chega mais perto. Bom pessoal, vocês vão precisar de um bits, né, que é esse aqui ó, bem grosso, e é Philips, tá vendo aqui? Ele é Philips, tem quatro partes cortantes aqui assim ó, é uma Philips, é um bits, começando com um bits. Você vai colocar na furadeira e vai colocar ele aqui para ele comer um pouquinho da entrada aqui da boca do cano, para ficar fácil você colocar o chumbinho, tá? Pode usar no 635, no 5.5 e no 4.5, tá? Vai precisar de uma furadeira, só dá um apertãozinho assim ó, pouca coisa. Vai chegar aqui na boca do cano aqui e fazer isso aqui ó. Ó, tá vendo ali? Deixa eu ver se eu foco melhor aqui. Ó, agora vou fazer o teste com o chumbo, olha só. Ó. Tá vendo? O chumbo entra fácil, tá? Esse aqui é o 635. Bom, esse aqui é o 5.5. Vamos pegar aqui um chumbinho 5.5 e vamos tentar colocar aqui ó. Tá vendo que ele quer entrar apertado, ó, ele não entra direito ó. Vai fazer a mesma coisa, tá? E... Agora eu vou mostrar para vocês como o chumbinho vai entrar bacana. E... Olha só. O chumbinho entrou todinho, tá vendo? É só você fazer um funilzinho na entrada. Vai fazer a mesma coisa com o 4.5. Tá vendo lá? E agora, olha como fica fácil para colocar o chumbinho. Ó. O bicho entra liso. Vai lá dentro. Então fica mais fácil você municiar, tá bom? Bom pessoal, agora vamos testar todos os canos. Vamos começar pelo cano 4.5. Deu o batente aqui ó. Aperta. Um parafuso já segura até bacana, tá? Tem que passar uma graxinha. Ok. 4.5, olha como fica facinho de colocar ó. Fica facinho de colocar o chumbo. Fui embora. Vamos agora colocar o 5.5. Tem que passar uma graxa aqui que eu fiz a oxidação. Tem que passar a graxa aqui para ficar melhor. E... Ok. 5.5. Ó. Fica facinho de você colocar o chumbo. Tá. Ok. Vamos colocar o 6.35. Estou tirando tudo no primeiro estágio pessoal. Bem fraquinho só para não fazer muito barulho. Porque eu não quero colocar o supressor. 6.35. 6.35. 6.35. 6.35. Vamos colocar o outro. Até... Esse aqui eu vou tirar no segundo estágio. Ok. Ó. Fica facinho de você municiar. Então pessoal. Fica a dica aí para vocês de como fazer os carinhamentos aqui para ficar fácil para você colocar o chumbo. Fica muito mais fácil você municiar a arma. Você colocar o chumbo. Lembrando que essa Tiger é a Tiger do meu filho. E foi configurado com os três calibres. 4.5. 5.5. 6.35. E o percursor dela é o 3.5 milímetros de abertura. Que é para dar bastante rendimento. Basta bastante tiro. Tá bom. Tem que fazer mais alguns ajustes aí. Mas eu vou mostrando para vocês como faz esses ajustes. Esse é o segundo vídeo. Então logo vai ter o terceiro. Tá bom. Então aos poucos a gente vai mostrando aqui para vocês. Beleza. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.